Atenção, homens não chegando aí, ei Olha o que chega, ei Quem está presente, a nossa criança ali, ei Me colocou nesse jama pra gente Amorante, bro Vai, vai, com o povo, totão Amorante, bro Vai, vai, com o povo, totão Amorante, bro Amorante, bro Atenção, mulheres, a gente faz assim, ó, vai! 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 Atenção, mulheres, a gente faz assim, ó, vai!